Pode chegar porque a gente tá recebendo com o maior prazer aqui, tô conhecendo inclusive pessoalmente agora o seu João Reis, pai do Cristiano Araújo, que infelizmente nos deixou já tem sete anos, e pai do Felipe também, Felipe Araújo, que seguiu a carreira artística. Seu João, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui ao encontro, viu? O prazer é meu, obrigado aí pelo convite. A gente tá fazendo um programa em homenagem também ao Cristiano Araújo, Fred e Fabrício já cantaram uma música, daqui a pouco vão cantar outro sucesso. E já já também a gente vai mostrar uma música inédita, que você cedeu pra gente. Finalmente, né? A gente vai lançar essa música hoje, já era pra ter lançado aí algum tempo atrás, mas teve algumas coisas que impediram, mas agora hoje... Elas estavam guardadas, assim, pelo que eu entendi, essa é uma que tava guardada e vai ser já lançada agora, mas tem outras músicas também que estavam guardadas, né? São dez músicas ao todo, né? E aí a gente vai lançar essa agora e provavelmente em janeiro, porque é o aniversário dele em janeiro. A gente tá fazendo um esforço danado pra ver se a gente lança também um EP em janeiro com mais cinco músicas inéditas. E tem participação especial? Sim, a gente tem participação dos grandes cantores da Mocê Taneja, né? O Zazé de Camargo, o Jorge Matheus, o Bruno Marrona vai estar participando também. Então a gente tá só esperando acabar de gravar pra gente poder lançar, então. É mais um legado, né? Do Cristiano pros fãs, né? Agora, seu João, eu fico aqui pensando, a gente tá falando de sete anos, como é que tem sido, assim, pro senhor lidar com essa ausência? Como é que tem sido pra família? Acredito que o Felipe ajude muito também a preencher um pouco esse vazio que ficou, não? Na realidade, é muito difícil pra todos os outros, principalmente pra mim, porque o Cristiano não é só um filho. O Cristiano, só pra você ter uma ideia, quando eu separei da mãe dele, ele tinha três, quatro anos, ele veio morar comigo, ele não quis morar com a mãe dele, veio morar comigo e a gente morou a vida inteira, só nós dois. Então, a nossa convivência não era de pai e filho só, não era só de um pai, de um artista, não. Era uma convivência, assim, que a cada lugar que a gente, que um tava, o outro tava. Então, assim, até porque ele começou a cantar muito novo, ele começou com nove anos, né? E eu que tinha que tomar frente de tudo, né? Começou a fazer shows com nove anos e aí a gente teve essa convivência. Então, assim, pra mim é muito difícil. A gente tem que aprender, né? Aprender a viver com essa dor que nunca, nunca passa. Não termina, né? Não. E é muito difícil, sabe? A cada dia que passa, a gente, eu costumo dizer que cada dia que eu acordo, parece que eu acordei de um sonho, entendeu? Porque eu levo um susto ainda, porque, na realidade, até hoje... Mas essa relação de vocês, essa relação de vocês é uma relação inspiradora. Espero eu ter com meus filhos esse nível de intensidade da relação de vocês. Parabéns, viu? Obrigado. 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 Obrigado.